Chega! Chega! Boa, Rodrigo! Chega! Boa, Rodrigo! Boa, Rodrigo! Sem falta, sem falta, sem falta! Chegou agora, pronto! Vai, Ladeu, Ladeu! Sem falta, sem falta, sem falta! E o Trabi? O que, senhor? Justiça! Gol! 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 Morrendo o campo, venci para lutar, com muita garra, muita força. Quando nascemos, na força da união, nossa terra, em amor ao seu parão, com um lugar. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Boa! 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 A marcação, caralho! O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? Vai, vai! Vai! Vai, vai! Eu não luto contra a cifra Muita garra, muita força, muita luta, mas de chegar a outra unidade Vai, vai! Não luto contra a cifra Muita garra, muita força, muita luta, mas a gente não vai unidar Vai, vai, vai! Vai, vai! Fala, senhora!